Olá estudantes, bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje vamos iniciar o capítulo 11, primeiro capítulo aqui do início do nosso quarto trimestre. O nosso assunto de hoje é escravidão, tráfico e práticas de resistência. Vamos lá para a página 204, então você vê uma imagem, é possível ver uma imagem. Essa imagem é detalhe da festa de Nossa Senhora do Rosário, tela de 1835. Contexto da escravidão envolvendo o continente africano e o continente americano. Então, como ocorreu em vários outros continentes, a escravidão também aconteceu no continente americano. Sabemos que a escravidão não foi algo apenas do continente africano, houve escravidão também em função de prisioneiros de guerra, escravidão por dívida na Europa, na Ásia e também na África. Tem na África a fonte de escravizados para civilizações da Antiguidade, principalmente para os mundos islâmicos, que teve ali no século VII e mais tarde no século XV, XVI para o continente americano. Então, seguindo aí, você tem a África e a escravidão, como eu já falei, a partir do século VII, no norte da África, a África ali de islamizada, as rotas trans-arianas pelo deserto do Saara. Então, você vê a islamização de alguns povos, os povos berberes, a formação dos califas, que eram grandes caravanas que percorriam todo o Saara, o famoso deserto do Saara. Veja aqui uma dessas caravanas, perto de Biscla, na atual Argélia. Então, é importante você ver aqui, além do tempo, até o século VII d.C., a África, a escravidão doméstica, ou seja, interna, né? No século VII, no século VIII, a escravidão no norte da África. Aí você tem no século XV, a Europa, no comércio de escravizados africanos. Então, você tem aí o comércio transatlântico, ou seja, a escravidão, negros capturados na África e levados para a América. Então, no século XVII, Salvador e Recife, os principais portos de entrada de escravizados. Aí você tem no século XVIII, Rio de Janeiro, o principal porto de entrada de escravizados. Então, vamos seguir. Então, você tem aqui o processo que ficou chamado de roedura continental, né? Esse processo de ocupação de regiões pontuais da costa litorânea africana, que durou até o século XIX, ficou conhecido como processo de roedura. Então, você vê aí 7 milhões de africanos escravizados ali entre o século VII e o século XVI para vários locais do mundo, levados para regiões da própria África, do Oriente Médio, da América e da Ásia. Então, Portugal tinha muito interesse no comércio de escravos no século XV e século XVI, tanto é que o rei português, do rei Afonso V, ficou conhecido como o africano, né? Em função dele conseguir o apoio do papo, a mula papal, a autorização para escravizar negros na África e levar para outros continentes. Então, você tem aqui no mapa, na página 206, pontos de comercialização de pessoas escravizadas ao longo da costa litorânea da África entre séculos XV e XVI. Então, você veria aqui, no livro é possível ver, porto de santo, madeira, cabo bojador, cabo branco, cabo verde, então, vários portos aqui, ilhas do príncipe, cabo catarina, são regiões aqui no... Então, você vê aqui um continente africano, aqui nesse mapa, e aí você vê aqui todo o litoral africano de onde os negros eram levados. Então, sabemos que era escravidão antiga, ainda você tinha também a servidão medieval, a escravidão ocorre também hoje, a escravidão moderna. Então, você vê povos antigos como na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia e em Roma, ocorreu processos e experiência da escravidão. Na Europa, houve o colonato, trabalhadores rurais fixados nas grandes propriedades, cultivando as terras dos grandes proprietários. Tivemos também a servidão, também na Europa e na Idade Média. A camada social mais pobre, formada por camponeses, vivia como servos do sênior feudal. Então, uma experiência aí muito parecida. É importante dar uma olhada nessa tabela, o tráfico transariano, quantidade e período de escravizados. Vamos aqui para o item 2, a chegada dos europeus e o tráfico transatlântico. Então, a partir do século XV, com início a exploração de portugueses, franceses, holandeses, ingleses e espanhóis, vai, então, o fortalecimento do tráfico transatlântico, ou seja, da África para as Américas. Então, havia muitas disputas internas. Então, o rei de Portugal se aproxima do soberano do Congo, então, para realizar ali algumas negociações envolvendo o chamado escambo. As vestiduras europeias aconteciam no litoral africano, mas com a fuga de muitos indivíduos para o interior, aumentou o tráfico. Os comerciantes europeus passaram a adquirir os comerciantes africanos e chefes locais por escambo, ou troca. Os escravos eram trocados por quê? Por quais objetos? Por tabaco, o famoso fumo, tecido, cachaça, armas, joias, vidros e outros produtos. Então, veja aqui uma imagem, africanos capturados para serem vendidos como escravizados. Vamos lá rápido, porque o vídeo não pode ficar muito longo. Então, veja aqui também os entreportos europeus escravizados na África no século XV ao século XIX. Então, veja aqui, você tem aqui a África, o continente africano, e essa parte que é o litoral da África, você vê Sante Luz, Bissau, Freitau, você vê Eliminha, São Tomé, Câmbida, Luanda, Banguela, são entreportos europeus na África, onde havia a captura, transporte de negros. Comércio transatlântico, novamente você vê período, número de escravizados capturados, é porcentagem, no Brasil, no mundo, você vê aqui em Brasil, colônia espanhola, as britânicas, francesas, quantidade de escravos capturados. Então, vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, em sequência eu passo a atividade.